Música Hello, hello Na, 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 na Não sei cantar essa música, ela tá aqui Só sei essa parte do hello, hello O resto eu não sei Bom dia, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos Pra quem não me conhece, eu me chamo Lutobiche E vamos que vamos para mais um completão Hoje é a semana de completão e hoje nós vamos começar com quem? Com quem? Novo amor Vamos lá ver se tem novo amor? Completão do novo amor Vamos ver, vamos ver tudo sobre o novo amor Característica, pensamento, sentimento Tendência, possível local de encontro Tá? Nós vamos ver tempo De chegada dessa pessoa, tudo, nós vamos ver tudo Tá bom? Pra isso eu trouxe aqui duas opções A opção número 1 E a opção número 2 Tá? Escolher uma das opções E vamos ver quais são as energias Enquanto vocês escolhem, eu vou pegar um livrinho aqui E vou já querendo agradecer A todos vocês Por compartilhar a energia aqui comigo Eu fico muito feliz Conosco, né? Porque acaba que todo mundo interage aí Também Acaba que todo mundo interage aí Acaba que todo mundo interage aí E também nos comentários, né? Fica uma egrégora bonita De palavras boas E de exemplos E superações E é muito lindo E eu acho lindo mesmo E eu agradeço a todos vocês E um beijo grande no coração de cada um de vocês Tá certo? Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Venha participar conosco Dessa energia incrível De autoconhecimento Através do tarô Tá bom? O que mais? Para consulta particular Entre contato com o meu telefone Que fica no descritivo do vídeo Tá bom? Se você quiser me seguir também no Instagram No descritivo do vídeo Você encontra Tá certo? Fiquei perdido aqui Cadê meu baralhinho? Achei, achei Vamos lá, grupo 1 Então Sejam todos muito bem-vindos Grupo 1 Vamos ver qual que é a sua energia Tá certo? Como está aqui a sua energia Enquanto eu embaralho Eu gostaria de indicar aqui O canal da Diana Mini tarô com Diana Se você não conhece Vai lá conhecer Vale super a pena Pra quem não conhece também O trabalho da Cássia Alvorecer da Vida Terapias Vale a pena conhecer Quem mais? Meu tarô amigo De Luciana Minha Chará Eu machucar meu dedinho aqui, ó Meu tarô amigo De Luciana Minha Chará Também é uma delícia O canal dela Vale a pena você Assistir Tá certo? É só procurar Pelos nomes que eu disse Pelos nomes que eu disse E você encontra aí Tá? Grupo 1 Vamos lá ver Qual que é a sua energia? Qual que é a sua energia? Aqui Grupo 1 tá meio xoxinho, né? O que que tá acontecendo Grupo 1? Qual é Como é que tá aqui A sua energia pro amor? Grupo 1 Tá precisando descansar Tô só achando Descansar de tudo, tá? Cabeça Corpo 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 E coraçãozinho O que que o grupo 1 tá acontecendo aqui? Já entendi Grupo 1 tem medo Grupo 1 tem medo E o processo aqui de aprendizado é o que? Coragem Exercitar coragem Só que como o grupo 1 ainda tem medo O que que a pessoa faz quando ela tá com medo? Ela tende a ter uma dificuldade de agir, né? Que ela está com medo Fica indecisa Não sabe o que fazer Mas aí chega um ponto Que a pessoa não aguenta mais E explode E vai lá e faz de rampante a coisa E depois pode se arrepender, né? Então É importante perceber Que o aprendizado aqui é a coragem Pra que você vá aprendendo A colocar limites a si e aos outros De maneira Harmônica Tá? Já falei logo aqui Qual que é a sua questão Então a sua questão é essa Muita cura acontecendo aqui De que? De uma energia De não merecimento Né? Da pessoa entender muitas vezes Que ela não é capaz E às vezes a pessoa não tem Conscientemente assim Eu não sou capaz Ela só tem assim Ai meu Deus Eu tenho medo Será que eu vou conseguir? Entende? Ela fica num questionamento Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Será que não? Será que isso é certo? Será que não? Mas ela não percebe Que esses sintomas Vêm do medo Necessidade de exercitar Coragem aqui Tá certo? Pra que você possa De fato aí Amadurecer as emoções Tá certo? É importante Tomar esse aprendizado Né? Porque você tem um ciclo De muita prosperidade E abundância Pra iniciar Entende? Como tá sua energia Pro amor aqui A estrela Dois de copas A as Mentira que não é as É paz Pagem De ouro Isso tudo é culpa Da leitura Que eu fiz lá Pro Instagram Tá? Porque eu acabei De fazer uma leitura Pro Instagram Depois você vai lá Assistindo Sem entender Por que eu tô Confundindo tudo aqui Sai essa energia Volta aqui Pra cá Volta aqui Foco aqui Ó Estrela Dois de copas Pagem De espadas E cinco de copas O que que acontece aqui Como é que tá Sua energia pro amor Tá certo? Por você Se sentir muitas vezes Aqui ó Não capaz Ou não suficiente Tá? Às vezes você A pessoa que ela Traz essa energia O que que acontece Muitas vezes Ela tende a idolatrar A outra Né? Por exemplo A paixona Idolatra E aí o que que acontece Não sei se essa pessoa Vai me querer Né? Essa pessoa é demais Demais é você Entende? Perceba Se você acha Essa pessoa demais Você também é Então exercite isso Em você Tá? E pra algumas pessoas Aqui existe A necessidade De curar aqui O final de uma relação De um relacionamento Pra algumas pessoas Pra limpar E abrir espaço Aqui no caminho amoroso Tá? Limpar um Fazer o luto De uma relação Pra outras pessoas Um luto Aqui de Alguma perda E pra algumas pessoas Pode ter sido aí A perda de um filho Tá? Pequeno Aborto Ou não Um filho E pra outras pessoas Aqui trabalhar A questão da autoaceitação Tem um vídeo aqui no canal Que fala de autoaceitação Você Procure lá Pra você assistir Tá? O que que curar A perda de um filho Tem a ver com amor Tem tudo Porque você Porque você Às vezes Fica aí Numa energia Mais negativa E bloqueia As suas energias Pras outras áreas Viu? Vamos lá entender Então Entendi Como trabalhar Essas energias Né? Porque aqui A gente Mata a cobra Mostra o pau Como diz lá Na queimou sim Como trabalhar Essas energias Tá? Primeiro É percebendo aqui O tanto que você Racionaliza as coisas O tanto que você Leva a coisa Pro lado lógico Né? Muitas vezes aqui Uma assim Não, tá tudo bem Se ter dado errado Mas não é Tá tudo bem De fato Porque se fosse Tava bom Não é É um tá tudo bem Assim Vamos fingir que tá tudo bem Que nada aconteceu Né? Porque eu sou forte Não preciso passar por isso Entende? E ali Te deslacerando Por dentro Então É importante Você Racionalizar menos Né? Tá tudo bem Não, não está O que que não está bem? Conversa consigo Pra quê? Pra que você possa De fato Perceber e curar Né? Parar de mentir Pra si Aqui ó É importantíssimo Tá? E esse parar de mentir Pra si Muitas vezes Não é consciente Gente Tá? Não tô xingando Ninguém aqui Não é Eu Eu Já vivenciei momentos assim Eu sei como é Às vezes a gente tá assim Às vezes a gente tá Condicionado Na sociedade Não é porque a sociedade Fala assim Não seja resiliente Vai lá Caiu Levanta De fato Caiu Levanta Mas caiu Chora Passa ali Dodóizinho Machucado Cura E levanta Tá? Mesmo que levante ainda Com curativo Mas faça o curativo Olhe pra isso Que doeu Né? Pra algumas pessoas Que Homem Homem Pra algumas pessoas A questão com a mãe Alguma questão É Tem alguma questão Com sua mãe Tá? Complexo de ético Alguma coisa assim Não sei Tem alguma questão De infância aqui Ou você Entende Que você tem Uma responsabilidade Com a sua mãe Né? E pra você Que é mulher Alguma questão Com seu pai Do outro lado Pronto Olhar isso Tá? Porque este medo Pode vir disso Ahn E pra algumas pessoas Crenças ancestrais Fazer meditação Limpeza inconsciente Se faz importante Mas principalmente Aprender a monitorar Os pensamentos Tá certo? Pra que você possa perceber Aqueles que te sabotam Tá? Aqueles que vem disso Ó Medo Confiança Né? Pra que você possa exercitar A sua confiança De que forma? Aprendendo a clarear A sua forma de pensar Né? Então deixe-me ver O que que me vem De pensamento Pra que eu consiga Conduzir os meus pensamentos Pra um lado Mais assertivo E aí cada vez Que eu vou Acertando Nas minhas tomadas De decisão Mais eu vou Ganhando confiança É assim que a gente Trabalha A questão interna Entende? Liberta a energia E se alguém me perguntou Ai como faço Pra libertar a energia? Trabalhos Internos Né? Pra cada energia Um tipo de coisa Tá certo? Agora vamos lá Pra parte Que todo mundo quer saber Tem novo amor? Pro grupo 1 Tem novo amor? 8 de espada Já pulou logo aqui Julgamento Tomara que o julgamento Não seja retorno Né? Porque tem gente Que não gosta Do retorno Mas eu tenho Pra te contar Que é Tenho pra te contar Que é O que que acontece aqui? Existe alguém Existe alguém Do seu passado Tá? Pra maioria É alguém Do seu passado Pra outras pessoas É alguém novo Porém Conexão de outras vidas Tá? Pras duas questões Conexão de outras vidas Mas pra algumas pessoas Essa pessoa você já conhece Pra outras você ainda Não conhece Tá certo? Essa pessoa vem aí Ou volta Querem te afetar Essa pessoa tá sofrendo Tá? Ela tá se sentindo Injustiçada Aqui Ah, mas ela que me fez mal Essa pessoa Não ligo Não tem nada a ver com isso Deixa eu te contar uma coisa Cada um traz O seu ponto de vista Da questão Tá? Se houve aqui Uma briga Com mágoa Muito provavelmente Essa pessoa também Se sente injustiçada De alguma forma Tá? Vamos olhar pro coleguinha Com compaixão Assim como você magoou A pessoa pode ter magoado também E está dolorida também E esse é o caso aqui Essa pessoa está dolorida Ela sofre muito aqui, ó Sofre muito por estar sem você E quer Tá? Tem muita admiração por você E quer uma reconciliação E pra você que não conhece Essa pessoa Essa pessoa vem Essa pessoa vem curando Questões emocionais aqui Tá? Onde ela se sente aqui Muitas vezes Ah Incapaz, né? Eu sinto que a energia Que ressoa, né? Essa pessoa se sente incapaz Muitas vezes De avançar na vida De alguma forma E ela vem curando As emoções Pra alcançar A autoestima dela Tá certo? Essa é a energia Do novo amor Agora vamos ver As características Desse novo amor Vamos lá ver? Quais são as características Desse novo amor? Quais são as características Do novo amor Do grupo 1? Quais são as características? Rei de espadas Pagem de espadas Sei que você gosta de brincar De amores Mas ó Não sei cantar Essa música aí Viu? Eu falei Essa pessoa está se sentindo Injustiçada Por quê? Muito provavelmente Você acusou essa pessoa De alguma coisa Né? Né? Que essa pessoa Você pode ter acusado Essa pessoa E eu estou dizendo Aqui Ah, que eu peguei A pessoa me traindo Não é dessa pessoa Que eu tô falando Esse grupo não é pra você Ou essa parte da história Não é pra você Jogue fora Tá? Porque são leituras gerais É Porque a pessoa Eu fico assim Boba de ver as coisas É Leitura geral O que é leitura geral? É com tanto de gente Né? Se é com tanto de gente É lógico Que não é tudo Que vai ressoar comigo Porque toda hora Eu capto uma energia aqui Entende? Então Ó O que que eu sinto? Pra você Que já conhece essa pessoa E terminou com essa pessoa Você pode ter acusado Essa pessoa De algum tipo de traição Algum tipo de traição Não quer dizer Que essa pessoa Ficou com outra Tá? Mas pode ser Mas pode ser outra coisa A pessoa pode Você ter achado Que a pessoa Não agiu com verdade Ah O que eu sinto aqui É Você entendeu Tudo errado Ah Vocês entenderam Tudo errado Né? E você acusou Essa pessoa De algo E essa pessoa Está se sentindo Justiçada Com o que você fez Pra alguns casos Ela Você acusa De traição Mas ela não Traiu Não não Tá? Ou acusa aqui De uma não verdade O que também Não foi O que que eu percebo Aqui? Esta pessoa Ela traz Lembra que eu falei Lá no começo Pra algumas pessoas Que estão aí De tomar responsabilidade Entender que a mãe É a responsabilidade Da pessoa Então Essa pessoa Ela traz Alguém aí De responsabilidade Dela Mãe ou pai Tá? E por isso Aqui O tempo Pode não ter sido Harmonicamente Equilibradamente Dividido Entre vocês E houve aí Uma confusão E você pode Acusar essa pessoa De alguma coisa Ou dito Palavras duras Né? Pra algumas pessoas E essa pessoa Não disse nada Tá? Essa pessoa Não disse nada Simplesmente Vocês finalizaram aí E ela foi se recuperar No cantinho dela Mas muito triste Muito chateada Assim como você Tá? E eu vou falar aqui As características Dessa pessoa Pra quem já conhece Essa pessoa Aqui Nesse caso É isso Tá? E O que eu tenho Pra te contar É que Essa pessoa Ela é Clara do cabelo escuro Pra maioria Ela é Clara do cabelo escuro Estatura média Ou baixa Tá certo? É uma pessoa esbelta É uma pessoa Completamente diferente De você E essa pessoa Quer esclarecer as coisas Porque essa pessoa Ela não mentiu com você Rede espadas Essa pessoa agiu Com muita verdade E justiça E as vezes Você pode estar Sentido ou sentida Porque essa pessoa Fala o que é Ela não fica De Nhe, nhe Não Não fica Tá? E ela tá De fato A A A boquinha Essa pessoa Tá chateada Porque você Acusou ela de uma coisa Mas Ela gosta de você Entende? E Ela quer reverter Esse processo Agora essa pessoa É clara Do cabelo escuro Ela é Estatura média Ou baixa Esbelta Estatura média É até 1,70 1,75 Tá? Porque o povo Me chama de alta Eu tenho 1,74 Mas pra mim Eu sou a estatura média É Alto pra mim é maluco 1,90 Jesus Isso pra mim é alto 1,90 É do ponto de vista Né? Quem mede 1,57 Vai dizer que 1,74 É alto Né? Então é do ponto de vista Essa questão de altura Mas essa pessoa Tem aí no máximo 1,75 1,78 Tá? Pra algumas pessoas Estatura média A baixa Essa pessoa Ela Pode trabalhar aqui Como professor Professora Ou na área de comunicação Ou Forças armadas Pra algumas pessoas Forças armadas Nossa Mas é bem forte isso aqui Essa pessoa Pode trabalhar no serviço De inteligência Pra algumas pessoas Tá? É uma pessoa muito correta Essa daqui É uma pessoa muito correta Pra outras pessoas Essa pessoa pode trabalhar Na área de comunicação Jornalismo Escritor Blogueira Blogueira Né? Sei lá O que mais? Vocês que sabem aí O que era de comunicação Né? Professor Professora Pode ser também É Pra algumas pessoas Essa pessoa Pode ser detetive É Joga essa pessoa lá No Admirador secreto Pra algumas pessoas Essa pessoa pode ser detetive Né? E pra algumas pessoas Essa pessoa É a pessoa Do seu admirador secreto Que te Admira Aí A pessoa que te admira Eu fiz a leitura De admirador secreto Essa pessoa Ela é muito diferente De você É uma pessoa Muito firme Muito segura de si Tá? Essa pessoa Ela tem uma diferença Grande de você De modo de ser Tá? Que pode aí Ter causado Todo esse conflito É uma pessoa Que assume De fato As responsabilidades Mas ela É Mas ela Ela tem Grande capacidade Pra isso Tá? Ela pode não estar sabendo Exercitar ainda Mas capacidade pra isso Ela tem Tá certo? E E essa pessoa É assim Do jeito que eu disse Tá? Deixa eu pegar mais aqui Tem novos com C Com C Com C Com C Com B Com P de Paulo Patrícia Priscila Com V V de Vitor Vitória Viane Nomes com S Também tem Temos V também E J também Então Essas são as características Pra quem conhece a pessoa Pra quem não conhece Essa pessoa Essa pessoa Vem passando aqui Essa pessoa Vem passando aqui A recuperação De alguma perda Tá? Algo que ela teve Que deixar pra trás E pode muito bem Ter sido Aqui A A morte De alguém Da mãe Ou do pai Mas eu sinto que é mais Da mãe Tá certo? E essa pessoa Vem se recuperando Aqui Dessa questão É uma pessoa Muito segura É uma pessoa Ah é Ainda tem aqui Pra algumas pessoas Essa pessoa Eu falei aqui Que essa pessoa É clara Muita gente Eu fico confusa Calma Respira Vai dar tudo certo Essa pessoa Eu falei da pessoa clara Tem outras pessoas Pra outras pessoas Essa pessoa É morena Ela é forte Ela é alta E ela é mais nova Que você Pode ser não muito mais nova Mas é mais nova Que você E a questão do trabalho Aqui eu sinto Que é a mesma coisa Tá? E pra algumas pessoas Essa pessoa Morena Ela pode trabalhar aqui Com astrologia Pra algumas pessoas Pra outras pessoas Essa pessoa pode De fato Trabalhar com espiritualidade Mas também Arquitetura Engenheiro Arquiteto Arquiteta Engenheira Pra algumas pessoas Arqueólogo Arqueóloga Parece que eu não posso fazer nada Eu falo Agora Pra quem não conhece Essa pessoa Tá? Essa pessoa está passando Alguma perda Essa pessoa está passando A perda Muito provavelmente Da mãe Tá? Ela está passando Um processo assim Esta pessoa Essa pessoa Pode estar de mudança Pra algum lugar Outro lugar Tá? E esta pessoa Ela é clara Pra algumas pessoas Essa pessoa é ruiva Essa pessoa É a mesma É a mesma coisa Da outra lá É clara No cabelo escuro É clara do cabelo escuro Estatura média baixa Pra algumas pessoas Essa pessoa tem Ela é muito bonita Essa pessoa Essa pessoa Ela é ruiva Mas ela tem Uma sobrancelha escura E E um olho Um olho diferente Um olho verde azeitona Um olho assim Escuro Mas é claro Um olho Indecifrável Uma cor de olho Indecifrável Porque o olhar dela É certeiro Tá? É o que eu tenho Pra te contar É Essa pessoa Pode trabalhar Como eu falei Essa pessoa Pode trabalhar Na área da justiça Essa pessoa Essa pessoa pode trabalhar É Essa pessoa é tensa Essa pessoa pode trabalhar Com Forças armadas Né? Que eu disse Também Essa pessoa pode trabalhar Essa pessoa pode ser Piloto de caça Pra algumas pessoas Uhum Tá bem específico Isso aqui Tá? Pra outras pessoas Essa pessoa é morina Mais nova que você Alta Forte Toda trabalhada Na sensualidade Muito delícia Essa pessoa É mesmo Tem que dizer E essa pessoa Ela age Ela é Bastante influenciada Pela lua Essa pessoa Tá? Ou seja Pessoa de fases É Não posso fazer nada Posso fazer nada Tá certo? São as características Aqui Desta Pessoa Mas essa pessoa Vem passando Processo de perda E tá aí Aprimorando Pra Amadurecer Os sentimentos Tá certo? É Vamos lá ver então Qual que é o possível Local de encontro Com essa pessoa Qual que é o possível Local de encontro E eu tinha dito Pra algumas pessoas Essa pessoa É professor Professora De alguma coisa Leciona Possível local de encontro Aqui O que é que nós temos? As de ouros Pagem de pausa O papa Quatro de espadas Quatro de ouro Sacerdotiza Dois de paus Nove de espadas Rainha de copas Pode ser Aqui ó Pode ser um local de férias Pode ser num local de férias Pra algumas pessoas Num local de férias Pra outras pessoas Algum local de ensino Sobre autoconhecimento Pra outras pessoas Em algum evento Tá? Pra outras pessoas Em algum evento Tipo casamento Festinha de 15 anos De alguém É Uhum Pra outras pessoas Em alguma celebração pública Qual que é o tempo Aqui pra encontrar Com essa pessoa Qual que é o tempo? Rápido É rápido O tempo é rápido Né? Pra algumas pessoas Essa pessoa volta logo A se comunicar com você A que você já conhece Pra quem não conhece Essa pessoa É Num local Aí Pode ser Num local Onde você Pratica Algum tipo de espiritualidade Pode ser Num local Assim Tipo Um hotel Que você foi Tem um spa É Alguma coisa De cuidado Pode ser Num consultório Psicólogo Que delícia Né? Olha que coisa mais linda Paquerar no consultório Psicólogo É Porque se você Tá paquerando a pessoa A pessoa Você faz terapia A pessoa também É uma coisa delícia Né? Todo mundo cresce junto Todo mundo cresce junto É Mas tá aqui Não posso fazer nada Pra outras pessoas É Pode ser aí Na compra Existe aqui Pode ser Que essa pessoa Ela vai fazer compra De algum material Pra o empreendimento Né? Dela Ou algum tipo de compra Tá? Porque tá vindo forte Aqui a questão Do engenheiro Do arquiteto Pode ser Que essa pessoa Vai fazer uma compra Que a outra coisa Não dê muito certo E essa pessoa Vai resolver É Você seja a pessoa Que vai resolver Ou está lá No momento de resolver Tá? Coisa bem assim Né? Nada a ver É É O que mais Que eu vejo aqui É isso E pode ser Que essa pessoa Não vai comprar material Pra trabalho Mas vai comprar Algum tipo de coisa E vai lá Resolver essa coisa E vai encontrar você Também como não sei Mas é rápido O prazo aqui É até um mês Tanto pra a pessoa Essa que vai mandar mensagem Quanto Pra pessoa nova Que vai chegar aí E eu sempre baseava Um certo conflito aqui Porque Porque Vocês não são tão Parecidos Tá certo? Vocês não são Vocês tem uma diferença aí Qual que é A tendência Com essa pessoa Qual que é a tendência Qual que é a tendência Aqui Com essa pessoa Seis de paus Nove De copas A lua O eremita Pagem de ouros Rainha De ouros Quer 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 casar Comigo Pra algumas pessoas Essa pessoa não tá perdendo A mãe Ela tá perdendo A esposa Marido É Viúva Viúva mesmo Tá perdendo Mesmo Qual que é a tendência Aqui Qual que é A tendência Aqui Olha A tendência É dar namoro Mas aí a coisa Tende a ficar aqui Um pouco Um pouco Obscura A coisa Tende a ficar aqui Um pouco Obscura Porque pode Aparecer Uma outra Pessoa E aí Pode aparecer Uma outra Pessoa Ou pode Ser a questão Aqui Eu vou voltar Pra quem terminou Com a pessoa Continuar com a desconfiança De que a pessoa Tem outra Tá E Pra quem Vai conhecer a pessoa Entrar na desconfiança Que a pessoa Tem outra Por quê? Porque a pessoa Ela é reservada É uma pessoa reservada Essa daqui Eu não sinto Que essa pessoa Tem outra pessoa Essa pessoa É solteira Tá certo? E a tendência Aqui é firmar Um relacionamento Mas com esse percalço No caminho Tá? De resolver Essa questão Aqui da insegurança Então é importante Trabalhar aqui O autorreconhecimento Porque Como eu falei Vocês tem uma diferença Grande Tá? E pode ser que um Seja a faladeira E a outra caladeira E pode aí Dar conflito Por isso Tá? É o que eu sinto aqui E pra algumas pessoas Você vai firmar A relação com essa pessoa Assim que A pessoa Assim Sabe lá no começo Que eu falei Que tem pessoas Que tem pessoas Que são responsáveis Pelo responsável Assim A pessoa Cuida da mãe Cuida do pai Então A pessoa Vai perder Essa pessoa Entende? Aí a partir desse momento Já tem Uma interação maior E vocês conseguem aí Firmar uma relação Qual que é Eu agora vou usar Meu oráculo novo Porque eu tô assim Nossa senhora Que coisa mais linda Esse menino Sabe quem é você? Sabe quem é você? Síria Mostrar Porque tem gente Que gosta de saber Quem é Vamos aqui De oráculo novo Ver qual que é A energia E esse aqui Eu tenho que Embaralhar Cuidado Porque a pessoa A mão da pessoa É pequena Já não abre direito Aqui ó Mas eu gosto É de desafio Porque eu sou dessas Eu gosto É de desafio Porque eu sou dessas Esse fica Ó O louco Desejo realizado Eu sinto que é desejo realizado E esse aqui é bem da capa Essa foto que tá aqui Essa foto que saiu aqui ó Ela é bem da capa Peraí que é só o de cima E é esse aqui ó Qual que é o conselho Da espiritualidade aqui pra você? É importantíssimo Você curar É importantíssimo Você curar Finalizar Essa forma Né Que nós falamos lá no início Tá Essa questão do Será que eu consigo Será que eu não consigo É importantíssimo Você finalizar isso Pra resgatar Sua autoconfiança Pra que você possa Tomar Confiança E acreditar Que você vai Realizar Os seus desejos Porque vai Né Vai Mas né Enquanto você Ficar aqui ó Amarradinho Amarradinha Ó Você vai ficar Sentindo derrotado Derrotado Por quê? Porque você não se permite Libertar disso Como é que libertar disso? Vai lá na parte do Como curar Essas energias Tá certo? Então é importantíssimo Curar essas questões Para realizar Os seus desejos Tá certo? Esse é o recado Dos mentores pra você Grupo 1 Um beijo grande No seu coração Um excelente dia E até a próxima Eu ia ler Mas não vou ler não Não sei Falou que não era pra ler Eu não vou ler Vamos lá Do grupo 2 Sejam todos Muito bem vindos Do grupo 2 Vamos ver Qual que é a energia Aqui do grupo 2 Pessoal quer novo amor Mete o velho amor Na história Né É assim ó Gente Quer o novo amor Porque as vezes A gente tá com raiva Do velho amor E fica dizendo Que não quer mais A gente quer Então é melhor Se assumir Que quer E logo finalizar Esse negócio direito Do que ficar nessa Querendo um novo amor Pulando Um novo amor Com o velho amor No coração Não dá problema Né Normalmente dá Normalmente dá Vamos lá então Grupo 2 Sejam todos Muito bem vindos Do grupo 2 Qual que é a energia Aqui do grupo 2 Agora é grupo 2 Que nós vamos ver O diabo É a sua energia central Como é que tá A sua energia pro amor Aqui vamos ver também Como é que tá A sua energia pro amor O papa Deu hein Hoje eu tô que tô Qual que é né Não dá nem pra botar O pezinho no chão Entendeu Porque tá um frio Danado aqui Chão gelado Eu vou botar Meu pezinho Não, não, não Qual que é a energia Aqui do grupo 2 O diabo Oito de ouros Quatro de copas Eu sei que você gosta Essa música É lá do grupo 1 Tá Algumas pessoas Você Precisava só ouvir A música lá do grupo 1 E brincar De amores Qual que é a energia Pro amor aqui Três de ouros Acho que eu já tô entendendo Qual que é a sua energia Nós temos aqui o diabo O oito de ouros O quatro de copas Sete de ouros E a força O que que acontece aqui Pra algumas pessoas Existe aqui uma energia Né De infância Que é alguma questão Com o pai Ou com a ancestralidade paterna Né Que traz aqui Algumas questões Existe aqui uma questão De muita repressão Tá Existe aqui algumas questões Muito íntimas Inclusive De fatos Não tão positivos Aí Que é importante Você Buscar um suporte Pra trabalhar essas questões E pra algumas pessoas Essa energia Te trouxe aí Problemas Se você é mulher Nos ovários Se você é homem Circulatório Tá E o que que acontece aqui Existe muita repressão de si Tá Tô falando aqui Pra algumas pessoas Houve aqui alguma questão De Até de abuso Infantivo Tá É E a necessidade Né Eu sinto que você É bastante machucada Machucada com isso Né E é normal Que você seja Porque faz parte do processo De quem passa por isso Infelizmente A pessoa Cria De fato Uma questão Muito profunda Né E Só que você Começa a entender Você tá começando a entender Aí Que existe uma possibilidade De você melhorar isso De alguma forma Isso é bom Né Isso é muito bom E pra outras pessoas Né Que não tiveram assim Uma violência nesse sentido Né Não tão forte Existiu aqui Alguma questão Que a criança Entendeu como Violência forte Entende Palavras super agressivas Ou até Surra Ou um castigo severo Né Acho que todas as formas De abuso Né Vou falar assim Porque innova Todo mundo Tô aqui bocejando Só eu Né Vamos limpar Essa energia toda Vamos limpar Mas é importante Então Que você busque Se você ainda não buscou E se você já buscou E não resolveu Entenda Às vezes Você não estava Pronto Pronta Pra olhar Pra essa questão Tá certo A pessoa esqueceu De colocar A pessoa esqueceu De colocar o celular No modo avião Pronto Coloquei Agora ninguém me irrita mais Deixa eu gravar Um negócio Se você Se você E eu não vou cortar Esse assunto não Porque ele é importante Tá O que que acontece aqui Se você já buscou A terapia E não resolveu Veja bem Ou você não estava Pronto Pronta na época Pra lidar com Essa emoção Ou você Ou você pode ter Encontrado A pessoa Que não estava Ajustando Com a sua Energia Então busque Alguém Não desista De buscar Que é assim mesmo Tá A gente não acerta De primeira Muitas vezes Então é importante Você não Desistir Porque não deu certo De primeira Ou de segunda Nem se for de décima Continue Insista nesse processo Uma hora você encontra Alguém Que pode auxiliar De fato Nesse quesito Tá Então eu sinto Que existe aqui Uma essência Bastante reprimida Por conta De muitas dores E pra outras pessoas Nem foi A questão de violência Ou abuso Né Vamos falar de abuso No modo geral Nem foi isso Num aspecto Geral Por exemplo Ah foi violência física Ah foi violência Verbal Psicológica Ah foi violência Sexual Né Pra algumas pessoas Não foi isso Pra algumas pessoas Ah O pai ou a mãe Sofreu esse tipo De violência E E perdeu Aí um pouco O rumo Né E você se viu Obrigada Obrigada A tomar conta Ah Assumir Crescer rápido Aí pra ajudar No processo Né Entende Bastante difícil Isso Né É Pessoas que amadureceram Muito cedo Por conta aqui Da necessidade Então existe aqui A necessidade Agora De olhar Pra essa questão Pra que você Possa limpar Essas energias Né E trazer A tona Que a sua estrutura Como está Sua energia Pro amor Nós temos aqui Ó O Papa Três de ouros As De espadas A lua A justiça E seis De paus Tá certo O que que acontece Aqui É importante Você curar Aqui Pra algumas pessoas Houve aqui Algum tipo De perda Sua Ou Da pessoa Que você se relacionou Tá Relacionada Aqui Perda de que De Aborto Mesmo Houve aqui A perda De um filho Numa relação De aborto Não foi De filho Grande Na auto opção Tinha isso Também Eu acho Que isso Aqui pode Ser Continuação De lá Porque eu Vivo Né Talvez Não Existe aqui Pra algumas pessoas A perda De um bebê A perda De um bebê Existe Essa coisa Foi O que que acontece Aqui Algumas pessoas Estão querendo saber O propósito Por que que isso Aconteceu Né Existe aqui A necessidade Desta alma Foi esse tempo Aí necessário Pra ela curar Alguma questão Dela Tá E sua Também Que nada é à toa Suas Né Aqui em Minas Fala assim Suas Plural Sua e da pessoa Que você se relaciona Tá Essa pessoa Precisou Chegar Ser acolhida E partir Pra Pra Trabalhar A energia Dela Essa Esse Ser de luz Que veio E não veio Né O tempo Que ficou Foi justamente Pra trabalhar Esse auto Reconhecimento Em você Na pessoa E na No espírito Que ia Se desenvolver Na sua No seu útero Ou no útero Da pessoa Que você se relaciona Tá E se você Se relaciona Com pessoas Do mesmo Sexo Descarte Essa parte Tá Aí O que Que acontece Pra Pra outros Casos Existe Aqui Uma Questão Voltada Aqui Com a Sua Pra Algumas Pessoas Uma Questão Voltada Aqui Com a Sua Energia É É momento É momento De você Lidar Com essa Sombra Mais Profunda Pra poder Trazer A tono Seu Reconhecimento E portanto Vem trazendo Um certo Bloqueio No seu Relacionamento Amoroso Tá Certo E pra Outras Pessoas Alguma Questão Com a Sua Mãe É a Mesma Coisa É Hora De lidar Com Essas Questões Pra Que Você Possa Trazer A tono Seu Reconhecimento Tá Certo É a hora Que eu Fico Acho Que eu Ficar Perdida É A coisa Chega Aqui Que fica Tão Assim Que eu Fico Será Que eu Volto Quando Eu Vou Vamos Lá Vê Então Como Trabalhar Essa Energia Tá Vendo Tem A Coisa Às Vez É Como Trabalhar Essa Energia As De copas Cavaleiro De paus Três De copas O mundo Né Tá Na hora De fingir Que não tem Nada Acontecendo E olhar Pra Essa Questão Né Eu Sei Que Não É Fácil Eu Sei Que É Bastante Dolorido Mas Se Você Encontrar Né Um Profissional Capacitado A Te Auxiliar Você Com Certeza Vai Lidar Com Essa Dor Com Suporte Aí Pra Ser Menos Né Pra Ser Menos Dolorido Mesmo Toda Palavra Não É Isso Mesmo Né Então O que Que Acontece Aqui Existe Toda Uma Necessidade Né Eu Sinto Que São Pessoas E Essa Leitura Pode Ter A Ver Com Aquela Tem Uma Leitura Aí Que Eu Fiz Há Um Tempo Atrás Eu Vou Ver Se Eu Acho Ela Para Pô Descritivo É Toda Essa Energia De Do Faz Você Se Permitir Deixa A vida Me Levar Deixa A vida Me Levar A vida Leva Eu Entendeu Então Então É É Importante Aqui Né Uma Coisa Assim Buscando Muitas Vezes Em Festa Ou Até Em E Nem Em Festa Muitas Vezes Né Às Vezes Você Está De Fato Em Algum Tipo De Excesso Entende Pode Ser Com Pode Ser Com Bebida Com Festa Com Droga Com Remédio Medicação Tá É E Pode Ser Também Excesso Pode Ser Também Excesso De Estudo Né De Lógica Que Existe Aqui Uma Necessidade Muitas Vezes De Preencher A Vida Lá Dentro Lá Dentro Espírito Com Muitas Informações De Outras Coisas Pra Você Não Ver Isso Entende Então É Importante Aqui Romper Esse Laço Tá Aqui Fala De Fato Que Os Anjos Estão Todos A Sua Volta Você Tem O Apoio Dos Anjos Peça Ajuda Ajuda Aos Anjos Tá Certo Pra Te Ajudar Nessa Questão Um processo Lento Aqui Tá Certo É um Processo Lento Mas É Preciso Você Resgatar A Sua Identidade Aqui Tá Conte Com Ajuda De Amigos Conte Com Ajuda De Pessoas Queridas A Sua Volta Que Pode Ser Amigos De Fato Sua Mãe Sua Irmã Ou Irmão Né Pode Ser Aqui Pessoas Né Pra Algumas Pessoas Existe Alguém Aqui Espiritualizado Que Pode Também Te Auxiliar Nesse Processo É Mas Também Busque Um Suporte Né Especialista Nessa Questão Entende Mas Né Caso Você Fala Assim Ah Eu Não Vou Buscar Especialista Nenhum Agora Se Apegue Com Os Anjos Com Nossa Senhora E Trabalhe Aqui A Auto Aceitação E Auto Acolhimento Olhar Pra Si Com Amorosidade Entende Pense No Que Você Diria Pra Uma Pessoa Que Passou Por Isso Porque Muitas Vezes Quando A Gente Não Passa Por Isso E Alguém Próximo A Nós Passa Por Isso A Gente Tem Sempre Uma Palavra De Conforto Não É Então Por Que Não Trazer Essa Palavra De Conforto Pra Si Também É Importante Trabalhar Esse Amor Consigo Pra Que Você Possa Ir Tomando Força Pra Buscar Uma ajuda Tá Certo Pequenos Passos Aqui Né Desacelere Esse Processo De Excesso E Vá A Pequenos Passos Né A Sua Cura Olha A Tartaruguinha Tá Andando Pra Onde Pra Cura Dela Tá Vendo Então Mantenha-se Firme Neste Proposta Agora Vamos lá Ver Se Tem Novo Amor Vamos Lá Ver Se Tem Novo Amor Vamos Lá Ver Se Tem Novo Amor Pagem De Ouros Dez De Espadas Nove De Copas Três De Espadas Sete De Copas Cavaleiro De Espadas E Estrela Então O que Que Acontece Aqui Tá Existem N Propostas A sua Volta Né Mas O seu Coração De Partido Muitas Vezes Faz Com Que Você Se Mantenha Na Superfície Das Relações Né Faz Com Que Você Se Mantenha Na Superfície Das Relações Justamente Porque Você Não Está Em Condições De Ter Um Relacionamento Tá Certo Então É Emocionais Que eu Digo Tá Então É Importante De Fato Curar Essas Questões Tá Certo Mas Existe Aqui Uma Pessoa Que É De Destino Vamos entender melhor esse negócio. Mas é uma pessoa que o universo vai colocar aí no seu caminho. É do seu caminho essa pessoa. Vamos entender por que essa pessoa é do seu caminho. Qual é a característica dessa pessoa. Nove de paus, a justiça. Imperador. As de copas, rainha de espadas. Essa pessoa vem passando um processo de divórcio. Eu já vou logo dizendo. Essa pessoa vem passando um processo de divórcio litigioso. Eu vou logo dizendo. Eu vou logo dizendo. Essa pessoa vem passando um processo de divórcio litigioso. Ah, muito bem material envolvido aqui. E a briga é toda por conta disso. Tá? Aqui é briga de cachorro grande. Sabe como? Aqui no Brasil, né? Pra quem não está no Brasil. E não é brasileiro, né? Aqui no Brasil, quando é briga de gente, assim, importante, sabe? Gente que tem poder. A gente fala assim que é briga de cachorro grande. Né? Eu não me mexo não. Isso é briga de cachorro grande. Tá? E o que que acontece aqui? Esta pessoa é... Tá passando um processo de litígio aí. Essa pessoa, ela tá... Ela já é madura, essa pessoa. Ela tem aí, de uns 38 anos pra cima. Tá certo? É uma pessoa... Pra algumas pessoas, essa pessoa leciona. Ou é escritora. Pra algumas pessoas, essa pessoa... É... É cientista de alguma coisa, né? Relacionado à... A natureza. Ela estuda alguma coisa cientificamente. Relacionada à natureza. Né? É... Por exemplo, essa pessoa pode ser... É... Eu não sei falar essas profissões, gente. Por que que fica assim? Pra me ajudar. Ó... Pra algumas pessoas, essa pessoa pode... Eu acho que é químico, né? A pessoa, quando faz engenharia química... Essa pessoa... Ela pode fazer... Sabe aquelas pessoas que produzem coisa? Então, essa pessoa, ela pode trabalhar... Só que ela produz coisa natural. Ela pode trabalhar aí com produção... É... Com fórmula, né? A coisa é antes. Com fórmula de óleo essencial, de... De... É... Produto natural, né? Medicamento natural também. Essas coisas. Entende? Ou trabalhar na farmácia de manipulação. É... Ou ensinar sobre esse processo. Pra outras pessoas... Essa pessoa... É... Pode ser paisagista. Nada a ver com o que eu acabei de falar ali na frente, né? É... Pra outras pessoas, essa pessoa pode ser paisagista. Pra outras pessoas, essa pessoa pode ser dona de terreiro. Dono de terreiro. Uhum. De umbanda. Tá? É... 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 Tá forte isso aqui. Pra algumas pessoas... É... Pode ser... Se não... Quando... Dono de terreiro de umbanda é específico, né? Agora... Essa pessoa pode ser... É... Pastor, pastora... É... Não sei se pastora existe, né? Padre... Padre não pode casar. Não pode casar. Vai tirar o padre do meio do caminho. Mas sei lá, né? Vai que... É... Pra algumas pessoas, essa pessoa... É de alguma... Ela é... Ela é já... Eu não sei falar o nome. É cargo que tem nas igrejas, né? Eu não sei. Ela... Ela é... É... De um padrão, né? Onde ela passa o conhecimento pra outras pessoas. Entende? Hum... Isso. Agora eu acho que ficou claro. Né? É... Pra algumas pessoas, essa pessoa trabalha com anjos. Diretamente. É... Que mais? Pra outras pessoas, essa pessoa trabalha... Por conta própria. Que pode envolver isso aqui que eu falei. Pra algumas pessoas, essa pessoa... Ah... Pra algumas pessoas, essa pessoa pode trabalhar com... Ah... Questão de beleza, né? Salão de beleza. Spa. Hotel. Hotel. É... Não. Hotel não tem nada a ver com beleza, né? Essas coisas ficam dentro do hotel. Spa. Salão. Ou... Ou... Tem muita informação aqui nesse negócio. Pra outras pessoas, essa pessoa, ela... Algumas pessoas, essa pessoa, ela é consultora, ela ensina a empresas a lidar com crise e com... Ela traz soluções pras empresas, né? Alguma coisa assim nesse sentido. É... De economia, né? Pode ser aí também professor, professora de finanças, né? Que agora tem um tanto. É... Agora tem um tanto e não é em tom de crítica não, tá? É... Que agora tem bastante, né? A internet abre. Abre. Dá acesso. A você conhecer várias, né? Então tem bastante gente que faz isso, né? E pra algumas pessoas, essa pessoa pode trabalhar aqui com cálculo de risco, né? Não sei o que isso quer dizer. Um cálculo de risco. Tá seguro pra... Pra construção, pra negócio. Entende? A pessoa faz cálculo de risco. Quero que eu fico bobo com as coisas saindo da minha boca. Cálculo de risco. É isso. Tá? Falei pra caramba, né? Agora vamos ver aqui quais são as características dessa pessoa. Pra algumas pessoas, essa pessoa é negra. Negra, bonita. Tá passando um processo de divórcio. Se não tá passando, vai passar logo. Mas tá aí. Existe aqui uma grande... Ah... Por causa de dinheiro. Por causa de bens. Né? A coisa aqui é bem voltada nesse sentido. Existe uma briga grande aqui. Nesse negócio. Porque ninguém quer dar o braço torcer. Né? Tá exaustivo, inclusive. Tá certo? Essa pessoa é negra, alta, bonitona. Tá certo? Pra algumas pessoas... Homens, né? Pra quem se relaciona com homens. Pra quem se relaciona com homens. Essa pessoa, ela é bastante... Ah... Essa pessoa é bastante direta, né? E firme em tudo aquilo que ela faz. Pra algumas pessoas. Essa pessoa não é negra. Ela é asiática. Tá certo? Ela tem um olhar bastante... É... Profundo. Né? Ela tem um... Ela tem um... Algo aqui. Um olhar que você vai entender na hora que você vê. Tá certo? Pra algumas pessoas. Essa pessoa é asiática. Não é negra. É branca do cabelo preto. Né? Amarela. Que é disso. Eu falo com minha filha que ela é amarela. Porque na minha época eu aprendi assim. Japonesas e asiática é amarela. É... Pra algumas pessoas. Essa pessoa pode ser... Nada a ver com o que eu já disse aqui de profissão. Pode ser... Essa pessoa pode ser... Ator, atriz de teatro. Ou escrever peça pra teatro. Ou pra filme. Ou pra novela. Então... É... Tem muito aqui, ó. Tem negro, alto. Negro, alto, bonito. É... Vou falar do masculino. Me refira aí no ser humano. Você adapta aí, tá? Pra muitas pessoas. Essa pessoa é forte. Ela é... É... Ela dá até medo de olhar pra ela. Pra algumas pessoas. Essa pessoa pode ser lutadora. Né? Ou por hobby ou de profissão. Lutador ou lutadora. De alguma luta aí. MMA. Jiu-jitsu. Alguma coisa assim. Nesse sentido. É... Nossa, tem muita informação aqui. Eu vou ficar aqui o resto do dia falando isso. Essa pessoa... É... Pra algumas pessoas é negra. Forte, alta. Tá certo? Bonitona. Média a alta. Né? São várias pessoas. Pra outras pessoas. Essa pessoa não é forte. Essa pessoa é matinha. Meus cachorros latinos. Pra outras pessoas. Essa pessoa é asiática. Como eu disse. Estatura média. Média e alta. Também tem. É... Pra outras pessoas. Essa pessoa é clara do cabelo escuro. Pode estar grisalha essa pessoa. Tá certo? É isso. Essa pessoa não mora perto de você. Também eu tenho pra dizer. Essa pessoa não mora perto de você. Está de mudança aqui. Isso aqui tá com muito cara do primeiro, gente. Eu acho que é a extensão do primeiro. Vocês me ajudam aí depois de encontrar. Vamos lá ver quais são os possíveis locais de encontro com essa pessoa? Vamos lá? Quais são os possíveis locais de encontro com essa pessoa? Tá começando a ficar frio aqui. Tá começando a ficar frio aqui. Hum. Essa pessoa... Essa pessoa pode... Essa pessoa pode estar se mudando para perto de você. Vamos lá falar devagarzinho, Luciana? Pra essa tia. Essa pessoa... Ela pode estar se mudando para perto de você. Ou... Indo a passeio. Pra onde você mora. Tá? É. Existe aqui uma viagem envolvida. Que você vai conhecer essa pessoa. Tá? Existe aqui uma viagem envolvida. Vocês são pessoas... Vocês são pessoas bastante diferentes. E vão se conhecer. E vão se conhecer aqui... Qual que é o tempo aqui? E vão se conhecer aqui... De três meses a um ano aqui. Porque varia, tá? E... É... No meio do olho do furacão. Da beira do cachorro grande. Lembra? Uhum. Existe aqui essa energia. Pra algumas pessoas. Então, olha. Pra algumas pessoas, essa pessoa pode estar de mudança. Ou vai mudar pra onde você mora. Ou você vai mudar pra onde a pessoa mora. Pra outras pessoas, essa pessoa... Ou você vai a passeio pra onde essa pessoa mora. Ou vice-versa. Tá? É... Pra algumas pessoas, não é viagem. É... Pra algumas pessoas, não é viagem. Esse encontro é promovido pelo destino. Numa situação de alguém apresentando você a trabalho pra essa pessoa. Entendeu? É meu telefone que tá fazendo esse barulho. E eu tô achando aqui. O que é isso? Tá aqui fazendo barulho. Cada hora uma coisa. Né? De três meses a um ano é o tempo. Vamos ver qual que é a tendência desse negócio. Bora longe aqui. Então, já não é tanto com o grupo 1, mas a energia é parecida. Porque o grupo 1 não mora longe. Eu vi isso lá. Qual que é a tendência? Não é você que eu quero. Eu quero você. Qual que é a tendência aqui pro grupo 2? Esse barulhinho é difícil, viu? Vocês estão pensando? Ele é lindo. Porque ele tem de lindo e ele tem de difícil pra embaralhar. Difícil pra mim, no caso, né? Porque a mão da pessoa é problemática. E eu morro de dó. Tá? Não tenho a coragem, igual eu vejo a galera fazendo assim, ó. Tipo, amassando o negócio todo. Não dou conta. Eu posso fazer barulhinho. Qual que é a tendência aqui? Né? Eu vou desconsiderar. Porque não tem cabimento. Caiu exatamente as mesmas cartas do grupo 1. Né? Ou seja, pra algumas pessoas... Pode até haver aqui, de fato, a grupo 1, grupo 2. Porque não é possível. Caiu exatamente a mesma carta. Não dá. Mamãe não aceita. Qual que é a tendência aqui? Rainha de ouros. Pagem de paus. Rainha de paus. Pagem de paus. Cavaleiro de paus. Oito de paus. Uau. Três de espadas. Muito tesão aqui envolvido. Muito tesão aqui envolvido. E um processo de amadurecimento entre vocês, né? Haverá desafios? Sim. Haverá desafios aqui. Haverá desafios aqui... Pra conter primeiro todo esse fogo da paixão. Que pode trazer aqui algumas decepções. Por quê? Porque não é tão simples chegar e ficar junto aqui. Existem processos acontecendo. Como eu disse. E você ou a pessoa pode sentir aí um pouquinho derrotada, derrotada. Mas eu não sinto que seja um motivo de separação, não. Tá? Eu sinto que é só uma questão de jeito. Aqui. Porque a paixão é muito intensa. A química é muito intensa. Quer resolver logo, né? Quer resolver logo toda a vida pra ficar junto. Mas não é assim. Não é fácil assim, tá? Já vou logo avisando pra você ter paciência. Aqui, ó. A tendência é ter um relacionamento estável. Porém, existe um processo, um caminho. Com muita química, muito desejo, muito... Sabe aquela coisa assim de adolescente? Que a gente só pensa, só... Faço com você. Só quero com você. É. A coisa assim é bem... Não pode nem pensar na pessoa que arde. Sabe o que eu lembrei agora de perpétua? Tinha alguém lá em perpétua que falou que era perpétua. Ficava ardida. Né? É. Muita comunicação. Vai ter muita comunicação aqui. Tá certo? Pra quem vai ficar morando à distância aí, vai ter muito essa ponte aérea. Essa coisa de ir um não ver o outro. E algumas decepções por conta dessa intensidade toda. Lógico, né? É impossível não ter. Por quê? Porque vocês vão querer resolver logo tudo pra ficar junto. E não é assim que a banda toca. Existe um processo. Tanto o seu quanto da pessoa. Pra ser libertado. Pra que vocês possam entrar em união. De maneira genuína. Sólida. É um processo que traz amadurecimento em conjunto aqui. Pras duas pessoas. Tá certo? Ui! Tem umas leituras. Que eu vou te contar. Parece que eu joguei futebol. A sensação que eu tenho é que eu tava correndo. 90 minutos. Dá uma canseira. Dá uma canseira. Fora que a tendência aqui também é rolar um ciúme. Uma ciúmeira atrás da outra. Uma ciúmeira atrás da outra. Só que nesse caso você não vai dividir o corpo nem a boca dessa pessoa. Não vai. Não tô vendo nada aqui de dividir nada, tá? O negócio é que a pessoa está no processo ou vai entrar no processo de litígio. Fortíssimo. É coisa definitiva. Do não quero mais e eles estão brigando aí por causa de alguma coisa. Definitivamente essa leitura. Eu me rendo, tá? Eu me rendo. Eu não queria que fosse. Mas olha isso, gente. Não tem encabimento. Não tem encabimento. Olha aqui. As mesmas cartas. Eu vou mostrar pra vocês que essas são as mesmas cartas. Eu embaralhei e as mesmas cartas. E eu vou embaralhar de novo porque eu não fico satisfeita, tá? Eu falo que eu me rendo, mas é mentira. Eu não fico satisfeita. Esse aqui é difícil de embaralhar, tá? Além dele ser grande, ele é grudadinho. Minha coleguinha esse dia falou pra passar talco. Vou testar. Ahn, viu? Rei de ouro, né? Isso é rei de paus. Que é mais o quê? Isso aqui tem mais desejo do que qualquer um. Tem. Mas você viu, né? Que na tendência saiu rainha de paus, página de paus, cavaleiro de paus. Rei de paus, né? Processo de amadurecimento, tô falando. Os conflitos que trazem um amadurecimento aqui. Viu? Pagem de copas. Pagem de copas. Portanto, né? Eu vou manter aqui as coisas da passada, tá? Porque pra algumas pessoas essa leitura tem a ver, com certeza, definitivamente, com a leitura 1. Tá? Pra algumas pessoas é tempo de curar essas questões de forma de pensar, de achar que não pode, porque você pode manifestar o que você deseja. Tá certo? Por quê? É o momento aqui, né? É... Esteja atento, atenta aos conflitos que surgem pra você. Por quê? Porque esses conflitos te trazem, se você olhar pra isso com amorosidade, você consegue perceber as questões que você precisa trabalhar pra alcançar sua maestria. Sua maestria, tá? Então, prepare-se, porque este relacionamento, eu sinto que ele é tiro, porrada e bomba, mas... Tira o porrada, eu gostei desse negócio, tira o porrada e bomba. Mas é um relacionamento que ele terá altos e baixos, porém, muita vontade das duas partes de fazer a séria. Sim, eu vejo isso aqui, tá bom? Então é isso, se você responde seu like, seu comentário, um beijo grande no seu coração, um excelente dia e até a próxima.